Pois é, segundo o colunista aqui da Folha, o Bolsonaro não quer perder para a Lula, então ele prefere ser proibido de concorrer pelo Fachin ou pelo Alexandre de Moraes, será mesmo? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Dr. Ciri, Joelson 22 e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, chega a ser engraçado esse troço, senão o pessoal já chegou à conclusão de que o Bolsonaro não tem como ganhar, ele não tem como ganhar, as pesquisas estão todas aí mostrando que Lula tem 350% de votos, além do Bolsonaro, e chega a 6 milhões por cento entre os jovens e não sei o que lá, então o Bolsonaro não tem como ganhar, é a desculpa do pessoal. E daí, segundo esse cara que é o Tales Farias, que é um colunista do UOL, super qualificado, dizendo que o Bolsonaro prefere ser expulso, o que o Bolsonaro está fazendo, está pedindo para o TSE expulsar ele, proibir ele, impugnar a candidatura, né? Então, é lógico que isso não tem nenhuma lógica, isso daí, isso mostra muito bem, é a jogadinha deles, o que eles querem que o TSE faça é exatamente isso, é impugnar Bolsonaro. E eu falei para vocês que esse, eu acho que é o maior chance, o maior risco de golpe que tem nessa eleição, seria algo nesse sentido, seria a impugnação da candidatura do Bolsonaro. Isso é uma coisa possível? É uma coisa possível. Mas eu acho muito pouco provável, por vários motivos. Primeiro, porque Bolsonaro, nesse caso, teria um caso muito claro de atentado à democracia. Como é que pode? Que coisa é essa de proibir a votação, de proibir a candidatura? Isso daí não tem como justificar isso como democracia, não existe isso. Ah, vão dizer que era fake news, que ele ia fazer um golpe, não sei o que é lá e coisa e tal, mas na verdade é o seguinte, ele não fez. Quem atirou primeiro perdeu nessa história. Se o TSE fizer um negócio desse tipo de cancelar, de impugnar a candidatura dele, isso daí certamente vai gerar problema. Isso certamente geraria uma comoção na população e nos militares. Então, eu não acredito que vá por aí. Mas não é só isso, não. É também pelo próprio princípio da democracia. Deixa o cara concorrer, vamos ver quantos votos ele tem. Aliás, se o Lula está ganhando com 3 mil por cento de votos, no final, se a esquerda estiver certa, se as pesquisas estiverem certas, Bolsonaro vai perder mesmo. Então, por que eles têm esse problema todo? Então, você vê que esse desespero todo da esquerda, é porque eles sabem, no final das contas, que não é bem assim essa história. Porque essas pesquisas estão exageradas para o lado do Lula e elas não vão durar, nesse sentido, até as eleições. E o resultado das eleições, por mais que muita gente desconfie, no final das contas, o mais provável é que vai dar Bolsonaro mesmo, vai ganhar essa eleição. Ele tem tudo para ganhar essa eleição. Enfim, então ele fala aqui que não que é Bolsonaro tem feito esses ataques às instituições, porque sabe que isso já foi definido pelo TSE como um ataque democrático e como um motivo para impugnar a candidatura, o caso do Francisquine. Quando aconteceu esse caso do Francisquine, eu levantei para vocês, eu falei, olha só, o TSE está criando jurisprudência, ele está criando um motivo para caçar Bolsonaro depois. E olha só, Bolsonaro vai fazer agora o quê? Vai fazer uma manifestação no dia 7 de setembro, que vai ser a manifestação popular, do bicentenário do Brasil e coisa e tal, mas que ele certamente vai lembrar das críticas dele às urnas eletrônicas. Então, no final das contas, isso daí, em tese no TSE, eles conseguem com muita facilidade impugnar ele aqui. Não acho que seja isso que ele quer, porque o que ele quer, na verdade, como eu já falei para vocês, o que ele quer, de fato, é atingir o STF. O TSE é apenas a coisa mais fácil que ele tem para atingir o pessoal do STF. Mas vamos ver se essa forma dele agir resolve. Eu já falei que acho um erro o Bolsonaro insistir nesse tipo de coisa. Acho que ele fica com um discurso de perdedor, ele desincentiva o eleitor dele a votar, porque se vai ter fraude mesmo, se não vai contar meu voto, porque eu vou votar. Perder meu tempo votando se vai ter tudo fraudado de qualquer forma? Então, ele está desestimulando o público aí lá. E aí, se ele estiver errado, se não for fraudado, como eu acho que não é, como eu já expliquei para vocês, perdeu a eleição nessa brincadeira de ficar dizendo que está fraudada a coisa toda. E eu sei que tem um grupo de apoio ao Bolsonaro que quer, na verdade, não quer eleição mesmo não, quer fazer golpe. Agora, eu quero deixar claro aqui, eu não compartilho disso não. Se fizerem esse tipo de coisa, eu estou fora. Fizer alguma coisa disso. Tudo bem, se o STF tirar o Bolsonaro na mão grande, inventar essa história e tirar a candidatura, empugnar a candidatura dele, aí eu acho que está justificado, porque quem está atacando a democracia é o STF. Agora, entrar com tropa antes do tempo, sem esse tipo de provocação, acho totalmente errado. Não contem com o meu apoio nisso. Ditadura com qualquer candidato é pior do que democracia com qualquer candidato. Então, não interessa. Ah, Lula, se entrar também, vai tentar fazer uma ditadura no Brasil. Vai? Vai tentar. Claramente vai tentar. Mas não vai conseguir, como eu já falei. Acho muito pouco provável que consiga. Vai ser um inferno, vão ser quatro anos terríveis com Lula na presidência, se acontecer. Certamente vai tentar ajudar todos os amigos da América Latina, vai tentar fazer integração com a América Latina. Acho pouco provável que consiga, porque no Congresso ele não vai ter tanto apoio quanto ele precisaria para fazer isso. No final das contas, vão ser quatro anos perdidos, muito triste, mas a gente sai lá do outro lado. Agora, ditadura é uma coisa que a gente sabe como começa, não sabe como termina. Então, não contem com o meu apoio nesse caso. Não quero golpe, de forma alguma. Então, eu sei que tem um grupo que apoia Bolsonaro que está nessa toada. Não, tem que entrar com o exército mesmo e coisa e tal. E está amarradão nessa coisa de criticar urna para poder entrar com a força bruta e forçar o poder lá. Eu sou contrário a isso. Não contem comigo nessa toada de vocês. E tudo bem que o recado do Fachin a Bolsonaro naquela reunião com os advogados do Lula e coisa e tal, eu acho um absurdo isso, já falei. Fachin está claramente errado, ele não tem poder para fazer isso, ele não deveria se reunir com ninguém de partido algum para tomar esse tipo de coisa. É lógico, a coisa foi vendida como sendo uma reunião com advogados. Só que a gente sabe que são advogados do Lula. E, de qualquer forma, o que eu acho que acontece aqui é mais um pouco também do Fachin tranquilizando os caras de que vai fazer todo rigor na eleição e coisa e tal. Por quê? Porque vocês sabem que o PT vai dizer que, quando ele perder a eleição, ele vai dizer que perdeu roubado, que foi fake news de Bolsonaro. Como eles fizeram em 2018. Vai dizer que foram fake news, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Vai dizer esse monte de coisa. Mas a verdade é que não vai ter prova disso. E aí, vamos ver como é que a coisa vai se comportar. Eu não acredito que isso seja motivo para impugnar Bolsonaro. Dessa vez, como não foi em 2018. Até porque, apesar daquela fala do Alexandre de Moraes, de que, ah, não, agora se alguém achar alguma coisa, a gente vai impugnar. Olha que coisa. Se não tiver prova, ele não pode impugnar. Não tem isso. Em 2018, falaram que era fake news. Não encontraram prova nenhuma de nada, de impulsionamento de nada. Mas, dessa vez, até escalaram agora, começaram a tentar... O STF está começando a se posicionar de forma mais neutra e está escalando os ex-ministros para bater no Bolsonaro. É um avanço. Ao invés deles falarem contra Bolsonaro, escalam o Celso de Mello. Mas ninguém tem dúvida que o que a gente está vendo aqui é aquela briga da antiga elite política brasileira contra o Bolsonaro. É isso que está acontecendo. O Celso de Mello aqui está como o papagaio do STF. Está falando o que os outros ministros querem falar. Mas como eles não querem mais comprar essa briga, querem se manter mais neutros, estão escalando o Celso de Mello para dizer que Bolsonaro é um político medíocre. Olha só, a opinião dele pode ser essa. Não tem problema nenhum. Todo mundo tem direito à sua opinião. Desde que, no momento, isso aí não seja usado para interferir o STF, o TSE não seja usado para interferir na democracia, não tem problema nenhum. Eles podem achar o que eles quiserem, mas vão ter que homologar a vitória de Bolsonaro nessa eleição. Enfim. E aqui você vê, de novo, como é que o pessoal está chorando, os esquerdistas. Porque eles sabem que vão perder a eleição. Eles sabem disso. Apesar desse negócio todo aqui, eles querem dar esse golpe. E aí o secretário de Defesa dos Estados Unidos falou no Brasil depois da fala de Bolsonaro. É uma conferência de ministros da defesa de vários países, das Américas. Então não tem nada de mais isso daqui. Foi um discurso protocolar em que ele confirmou o compromisso com o Estado Democrático. Perfeito. Não tem problema nenhum. Ninguém é contra o Estado Democrático, pelo menos. Que eu saiba, ninguém sério é contra o Estado Democrático de Direito. De novo, questionar a lisura da eleição, questionar a urna, não significa ser contra o Estado Democrático de Direito. Quem está vendendo essa teoria é a esquerda. Até onde eu sei, Bolsonaro não é contra a eleição, não é contra o Estado Democrático. Então, ao contrário do que a esquerda quer pintar aqui, olha só, tem outra machete aqui também. Não. General negro americano pode salvar nossa democracia. Caramba, reduziram o general Lloyd Austin a ser um general negro. Essa fome identitária da esquerda acaba relevando todo o resto da história do cara. Ele é um general brilhante, é o cara que atuou em várias guerras, é o cara que está coordenando os esforços da Ucrânia e coisa e tal. O cara é um cara brilhante. Ah não, mas ele é um general negro. Porque para a esquerda o que importa é só a cor da pele dele, aparentemente. Mas enfim, isso é só uma observação. No final das contas, estão falando como se ele fosse defender Lula contra Bolsonaro nessa eleição. E o que vai acontecer aqui é aquilo que eu falei para vocês no final das contas. Ao contrário do que a esquerda quer imaginar, os Estados Unidos torcem muito para a vitória de Bolsonaro. Eu também acho que não vão interferir, não vão querer fazer golpes, essas coisas, nada disso. Mas estão torcendo muito para Bolsonaro ganhar, porque eles sabem que Lula é automático a ligação com tudo que é de pior no mundo. Irã, Venezuela, Rússia, esse pessoal todo. Bolsonaro, bem ou mal, errou com relação à Rússia, mas no resto das coisas ele tem mantido o Brasil muito mais alinhado ao Ocidente do que o Lula, do que era PT. Então esse é um erro que o pessoal da esquerda comete muito. É que não está vendo os Estados Unidos, vai proteger o Brasil do Bolsonaro. Se Bolsonaro ganhar com fake news, eles vão derrubar Bolsonaro? Não, não vão. Pode saber que se Bolsonaro ganhar, não vai ter nenhuma interferência de ninguém, nem de um lado, nem de outro. Os Estados Unidos adoraria que Bolsonaro ganhasse essa eleição. Ia ser muito melhor do que Lula ganhar. É lógico, eles não vão falar isso. Vão falar, não, democracia. Democracia, beleza. Mas, sinceramente, duvido muito que eles ajam contra Bolsonaro. Bom, o Fachin continua brigando com Bolsonaro, porque parece que o PT alegou propaganda irregular e coisa assim e tal, impulsionamento irregular. E aqui é engraçado que eles colocam aqui Bolsonaro. Mas, na verdade, ele pediu para o partido, para o PL, explicar essa história. Tanto que o pessoal ficou na briga. Não, está vendo o Manu para Bolsonaro? Já vai caçar Bolsonaro de uma vez? Não, não vai. E aí, depois, o Valdemar do PL vai lá no Fachin para explicar a questão desse disparo em massa, que ele foi acusado e coisa e tal. E daí o pessoal pega que não, o Valdemar vai ao Fachin para se descolar do culpismo de Bolsonaro, para dizer que não tem nada a ver com isso. Caramba, gente, olha só, o Fachin pediu para o cara ir lá, o Fachin obrigou o cara para ir lá, o cara foi lá para conversar com ele, para explicar a situação lá. Provavelmente não tem nada, mas, enfim, 24 horas, 2 dias, que ele deu o prazo de 2 dias para explicar, é um prazo curto. Ele foi lá para tentar entender o que está acontecendo e coisa e tal, e esclarecer da melhor maneira. Para vocês verem como é que está o desespero desse pessoal. Agora, me diz uma coisa, para que esse desespero todo desse povo da esquerda, se na cabeça deles, se na visão deles, lá no data folha deles, o Lula está ganhando com 300% de margem? Pois é, aí que você entende que tem alguma coisa errada nessa história. No final, o que está errado é muito simples. Eles sabem que Lula não tem como ganhar essa eleição. Até, olha só o plano de governo do Lula, o absurdo que é. Eu vou falar sobre esse plano de governo do Lula lá no meu canal, no Rumble, o Opinion Free Market, que fica lá no Rumble. Eu estou fazendo lá porque eu quero levar vocês para lá, porque a partir de 1º de agosto eu só vou falar de política lá no Rumble, política brasileira. Política mundial eu continuo falando aqui, mas política brasileira só lá no Rumble. Então, dá uma olhada no vídeo lá, vai estar o link na descrição, está bem interessante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.